Foi numa das salas do Colégio dos Órfãos no Porto que decorreu a apresentação do livro Mãe e leva os filhos nos olhos como se os levasse pela mão de Nuno e Gino. O tema do livro foca-se principalmente no papel da mãe em diferentes contextos. O autor reuniu poemas antigos e aproveitou o mês do Dia da Mãe para lançar a obra. Este livro foi feito para o Dia da Mãe deste ano, foi no dia 1 de maio, e como eu expliquei aqui aos alunos, ao longo de vários anos eu fui escrevendo algumas coisas dedicadas à mãe para assinalar o Dia da Mãe em cada ano e agora resolvi neste ano juntar uma parte dessas coisas escritas ao longo dos últimos 12, 13 anos, não sei, e fazer este livrinho aproveitando as magníficas ilustrações que o Alberto Péssimo criou para ele. A função e importância da mãe foi a principal razão para que o autor escolhesse este tema para o seu livro. Para ele, a mãe é o centro de vida, é ela que cria, educa e transmite os valores morais. O significado é ser uma homenagem à mãe e às mães, à minha, a começar pela minha, que infelizmente não pode ler este livro, porque nunca aprendeu a ler, mas vê-o e vê os desenhos do Péssimo, mas é dedicado a todas as mães e é uma forma de chamar a atenção para esse centro vital do mundo que é a mãe. Já Alberto Péssimo, o ilustrador do livro, afirma que as suas imagens são uma maneira diferente de expressar o tema da mãe e que não podem ser entendidas como uma interpretação do texto de Nuno Ingino. É uma leitura da mãe, através dos anos, que podem ou não podem estar mais próximos ou mais afastados do texto de Nuno. Portanto, não é propriamente uma ilustração, quer dizer, aquela ilustração muito pegada ao texto, que no fundo reafirma o que o texto diz ou tenta fazer isso. Não, é uma outra maneira de, no fundo, homenagear a mãe. O diretor do Colégio dos Órfãos destaca a importância do livro, afirmando que está muito bem construído, pois reflete as diferentes maneiras de ver a mãe na sociedade e o seu papel na educação das crianças. Uma sociedade que tem, precisamente, a fonte da vida é acompanhá-la, que é a mãe. Naturalmente, o que vem, precisamente, também, ao mesmo tempo, é ser uma sociedade muito mais equilibrada, muito mais amiga, muito mais serene e muito mais feliz. A mãe tem um papel imprescindível na vida de cada um de nós. Nós podemos não ter muita coisa, mas se nos falta a mãe, falta-nos tudo. No final, os alunos do colégio prepararam uma pequena atuação através de um jogo de sombras alusivas ao tema da mãe, enquanto que alguns alunos iam lendo passagens do livro ao som de uma viola.